E, Gamonal, sobre isso, cara, eu até procurei aqui um versículo que, quando eu estava num processo, assim, de mudança, né, esse versículo me veio à mente que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando, que ele fala sobre revestir de uma nova personalidade. Revestir de uma nova personalidade. E aí eu fiquei pensando, assim, né, eu lembro que eu era acostumado a falar da Bíblia com outras pessoas e tal, e eu sempre falava, vamos dizer assim, eu lia aquilo para o outro, né. Então eu falava assim, olha só, tá vendo? Tem que mudar a personalidade. O que é isso? É mudar quem você é, suas atitudes, isso, aquilo, aquilo. Mas aí, é aquela coisa que a carapuça serviu, né. Eu olhei e falei assim, rapaz, parece que eu que tenho que revestir de uma nova personalidade. Só que, o que é revestir de uma nova personalidade? A personalidade é quem você se identifica, né. Quando você fala, ah, eu sou alegre, eu sou triste, eu sou ansioso, eu sou... Isso são coisas que você se identificou e pegou para você. Posso responder, etimologicamente significa personalidade? Vai. A personalidade, ela vem de persona. E persona, do latim, significa máscara. É aquilo que você coloca e começa a atuar como tal. Vai lá, continue. Não, com essa explicação ficou melhor ainda. Então, é uma máscara, né. Tudo isso que você acredita, que você fala sobre você, é uma máscara. Talvez alguém te falou, falou uma vez, falou duas vezes, você pegou, opa, isso é para mim, tá. Por exemplo, se você fala desde criança lá com seu filho assim, olha, isso é muito desastrado. Falou uma vez, falou duas vezes, falou três vezes, ele vai, eu sou desastrado. Pegou, colocou essa máscara, né. Só que isso, aonde que, qual que é a, vamos dizer assim, a dificuldade? Como a gente está muito identificado com isso, cara, é como se, literalmente, quase literalmente, né. Mas é como se você tivesse que morrer mesmo. Quando você quer mudar, fazer uma transformação completa, é como se você fosse morrer. Porque você vai, você vai deixar o que você era. Entende? Essa sua persona, essa sua máscara, você vai falar, cara, isso não me pertence mais. Né, é como se você morresse e renascesse. Só que, o ego não quer morrer. Né, ele é resistente. Então, por que que, muitas vezes, você quer fazer essas mudanças, né, e tal? É por, cara, é puramente pela identificação com o ego. Enquanto você achar que você é quem você, né, se você acreditar que você é quem você sempre pensou que era, a mudança vai ser complicada. Por quê? O ego é, ele não quer morrer, ele não quer ser ferido, ele quer ter a razão. Então, se você vai falar assim, cara, eu vou te matar aí pra, vamos dizer assim, construir um novo ego. Ele vai falar, não, não. E dói, né, cara? E dói. Muito. Pior é quando a pessoa ainda se identifica com a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu aprendi assim, Gabriela, sabe? Aquela pessoa que ela acha que não, não, eu sou assim e não mudo. Nossa, aí literalmente pode morrer, porque não faz sentido nenhum, porque a vida tem eterna evolução, né? Exatamente, exatamente. Então, isso aqui que a gente tá falando hoje, né, é um, talvez, é um papo, se você ouve isso aqui pela primeira vez, eu, pelo menos, quando ouvi, era muito estranho, mas é o que a gente sempre recomenda, né? Se for estranho pra você, assiste de novo, assiste de novo, assiste de novo, que aí, como o Gamonal sempre bate nessa tecla, né, você vai estar sempre com uma, vai expandir um pouquinho a consciência. Se assistiu, vai expandir mais um pouco, vai expandir mais um pouco. Mas, se você entender isso que a gente tá falando aqui, né, dessa, quem é você, mesmo que você não, sabe, não consiga meio que se livrar desses padrões, só de você entender isso, já é o começo de tudo.